Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Rob, antes de mais nada, deixa o likezinho, se inscreve no canal E hoje gente, aproveitando que tem aqui, deixa o like no vídeo, não custa nada de graça Temos aqui hoje gente, um evento, beleza? Esse evento é Deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, que interessante, não é nem um evento, é um alerta na verdade Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo aqui ó, dois dias de bônus de crédito, o que acontece? Opa, pera aqui, bônus de crédito, tá aqui ó, pera aí, eu cliquei aqui Tô dando um alerta, desculpa aqui ó, tá vendo aqui, eu comprei aqui ó, desculpa aqui ó, dois dias de evento de crédito Eu comprei isso aqui, por que que acontece gente, isso aqui ó, a gente tem aqui um evento que, eu acho que ele vem ano a ano Tá, como eu tô jogando há três anos e meio Warframe, você tem aqui um evento, tá vendo ó, que dobra a quantidade de crédito Beleza? Então o que vai acontecer com isso aqui? Você vai conseguir ter mais crédito, tá, então digamos que você tá pegando normalzinho lá Então eu vou dar uma dica aqui, aonde farmar mais crédito, aproveita que é o final de semana E aproveitando aqui, a gente fez um vídeo aí, anterior, a pessoa ficou triste, magoado, não fique triste, magoado Então em consideração, porque uma coisa que eu não gosto de fazer é desavença no YouTube, nem com as pessoas Como o vídeo gerou uma polêmica, então pra não gerar mais polêmica eu decidi tirar o vídeo, beleza? Então se a pessoa ficou comorada, então fica desculpa aqui, mas testando eu não magoar ninguém não, rapaz Vamos se divertir, Warframe é um jogo, tá, então as pessoas tem que aprender a jogar e se divertir, beleza? Eu só fiquei chateado porque é muita sequência, sabe, igual, tá, se você pode fazer o conteúdo que você quiser Mas a sequência me incomodou um pouco, beleza? Então pra não gerar mais atrito, então a gente vai tocar o barco aqui Cada um no seu quadrado, beleza? Seguinte, continuando o vídeo aqui Onde eu acho interessante, gente, você tá fazendo aqui a farm Eu fiz um teste com os amigos aqui, a gente fez raiojack Tá, na raiojack também dá um bom crédito, tá, eu comprei um bônus aqui, ó Pode parecer que eu comprei um bônus, tá vendo, um bônus de crédito, beleza? Esse bônus de crédito aqui, ó, vai me ajudar a farmar Eu fiz aqui no raiojack pessoal, tá? Deu mais ou menos ali uns 400 mil em 15, em 13 minutos, beleza? Outra opção de você farmar crédito também, que vai ser boa, tá? Vai ser aqui, ó, você vai vir aqui em netuno, beleza? Você vai jogar aqui em index, tá vendo? Você vai apostar aqui Aqui, com essa aposta aqui, até a rodada... Você faz a primeira rodada e faz a segunda Vai te dar um milhão de crédito, se eu não me engano Aí tem um porém Qual o melhor local pra fazer? Você vai vir aqui em netuno E você vai fazer uma missão aqui, tá? Opa, desculpa, vento não Você vai fazer aqui em Vênus, em Fortuna De matar a Profit Taker Tá, vamos lá, rapidinho aqui, ó Tá? Lá, lá... Eu vou fazer um vídeo depois separado sobre isso aqui Você vai ganhar aqui, gente, mais ou menos, pelas minhas contas Dá uns... Eu acho que dá quase um milhão Com esses dois bônus que eu tô usando aqui É esse bônus aqui, você vai fazer a missão em cinco minutinhos Com um time legal, tá? Então eu vou chamar os amigos aqui Eu vou testar algumas configurações Eu vou testar bastante de Cora De Cora, não, de Croma E vou testar com uma Sarin Uma Sarin, dois Croma E talvez um... Uma Yudrim, beleza? Eu vou só apertar essa aqui Viagem rápida Aqui é o Dico Tá? Deixa eu fazer essa aqui, ó Não, não é o Dico, não Pera aí Calma que... Como a gente não edita vídeo? Essa aqui, ó Não tem aqui? Não, essa aqui, ó Desculpa Essa aqui, ó Deixa eu ver se vai Viagem rápida Patinha Little or Duck Vamos ver Aqui, ó Desculpa Na mesa Aqui, ó Na mesa aqui, ó Isso Tá vendo aqui, ó Tá em português Agora tá me complicando Beneficiária Isso Olha isso aqui, ó Tá vendo? Fazer essa missão aqui, ó Beleza? Essa missão aqui vai dar muito dinheiro Pra tirar as dúvidas Eu vou fazer uma livezinha Tá? Acho que amanhã é uma livezinha especial Eu vou estar farmando com os amigos E depois eu entro com isso aqui Beleza, gente? Então Deixa o likezinho no vídeo aqui E eu vou estar trazendo aqui Provavelmente aqui vai ser Aqui isso aí é ruim Que você tem que estar com afinidade Você tem que estar upado Até o nível 5 É o Dico Deixa eu apertar ESC aqui Viagem rápida É o Dico Pra chegar naquela mesa lá Você tem que estar com reputação aqui no máximo Infelizmente Pra quem não tem Então eu vou fazer um resuminho rapidinho Pra quem não tem Vou apertar ESC aqui Você está iniciando E quer aproveitar e pegar uns mods É legal se fazer na Raiojack com os amigos Se você estiver iniciando Tinha um pouquinho de experiência já Um pouquinho melhor Você pode estar fazendo aqui O Index Mé rápido, tá? E eu vou estar fazendo com os amigos aqui Index aqui, tá? Beleza? Nessa última missão que dá mais dinheiro E eu vou fazer com os amigos ali em fortuna Beleza, gente? Deixa o likezinho no vídeo aí E até mais E desculpa se alguém ficou comodado Que não é intenção não é nessa Falou, até mais Tchau, tchau Deixe o like Tchau, tchau Tchau, tchau